Olá pessoal, aqui é o Tiago. Sobre lá então, aqui a mais um episódio de Resident Evil 3 Remake. Estamos com o Carlos aqui no RPD. Viemos aqui à procura do Dr. Bard, que eu sinceramente não sei quem é. Pelo menos não estou a ver quem é o Dr. Bard. Não sei se ele já apareceu na saga Resident Evil. Se apareceu, desculpem lá. Se vocês já sabem quem é, desculpem lá. Mas eu, pelo menos não estou a ver quem é. Estamos aqui então no RPD com o Carlos. Temos um trecho que no original era percorrido pela Jill. Eles mudaram isso. Está diferente. E vamos lá. Antes de irmos lá acima, que temos de ir ao escritório dos Stars. Eu já reparei que há aqui algumas coisas que podemos fazer no piso de baixo. Como por exemplo, abrir um cofre tal como abríamos no Resident Evil 2 Remake. Ok? Mas para isso temos de limpar esta zona que está cheia de zombies. Eu, deu um pouco mais de brilho. Ok? Está um pouco mais claro. Porque eu andava a ter dificuldades em ver. Estava mesmo muito escuro. E vem para um zombano. Eu tentei. Tentei. Calma. Volta à tua posição. Eu tentei usar este golpe. O que o Carlos faz. Mas eu ainda não me consegui adaptar bem. Com a Jill mais ou menos consigo fazer a esquiva. Mas com o Carlos não consigo fazer este golpe. Estás aqui zombain. Não voltaste à tua posição anterior. Assustaste-me, maluco. Ai, corres tudo. Isto é tudo teu, maluco. Isto é... O que é isto? Vai, 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 vai. Entra. O jogo do gato e do rato. Antes de começar a gastar munição de metralha. Quero ver se acabamos com estas balas. Estou aqui de... Handgun. Calma. Vamos confirmar-nos se este tipo está mesmo morto. Ele não estava mesmo morto. Ai, o homem não me deu hipótese. O que é que aconteceu, maluco? Estás na maratona. O homem começou a ocorrer. Ok. Desculpa aí. Então. Já temos uma erva vermelha. Estás bem, diabo. Estás bem. O homem do nada começa a correr. Mexem metros. Tu anda cá, pá. Não me queres papar. Ai, dois. Foge. Bom, isto assim com a pistola não vai dar. Vamos com a metralha. Com a pistola não vai dar. Tiago, com a pistola não te safas. Estás aqui. Estás aqui. Ai. Tiro de crito. Eles estão a nascer. O que é isto, maluco? Eles estão a nascer, Carlos. Já reparaste, Carlos? Eles estão a nascer. Mais um tiro crítico. Boa. Fica. Morre, maluco. Fica aí. Ele está a morrer, Tiago. Tenho calmo. Os homens estavam a nascer aqui. E estamos a morrer, Tiago. E há mais zumbis para lá. Podemos subir aqui. Esta janela, não sei se vai partir ou não. A ver, vamos. Estamos a morrer. Um hit. E morramos. Somos, somos mordidos a Deus. Oh, senhora. Senhora, senhor. Rapaz de ser uma senhora. Não, não, não. Podemos levar um toque, maluco. Morremos já. Ele está a morrer, Tiago. Vale a pena estar a bater mais no ovo. Pois, aqui está trancada. Esta situação está mesmo complicada aqui. Estou desconfiado deste tipo que está aqui. Está a ajeitado, mas é porque está a morrer. Mano, eu meio que me assustei a atingir policiais. Temos uma erva no baú. Uma erva vermelha. Calma. Sejas mordido por ninguém agora. Ok, Tiago. Tenho calma. Bem, eu estou tenso. Porque estávamos a morrer. Agora. Vai melhorar um pouco. Ok. Bom, vamos dar aqui um save. Não custa. É grátis. Ok. Já gravei imensas vezes, mas... Atenção, maluco. Eu gravei porque tenho medo que os dados corrompam. Já aconteceu milhares de vezes. Eu gravar, jogar em certos jogos e depois os dados ficarem corrompidos. Aliás, aconteceu já isso com, recentemente, um save que eu tinha de MLB20. Em que não só se corrompeu o coisa, corrompeu-se não só o ficheiro de save, não sei o que aconteceu àquilo, como também se corrompeu o vídeo. Não sei o que é que se passou. Mas corrompeu-se tudo. Corrompeu-se o áudio, corrompeu-se o vídeo, corrompeu-se o save. Foi a loucura total. Aqui já está tudo visto, sim. Podemos seguir para lá, subir ou podemos vir aqui. Aqui imediatamente detecto um zumbino ali caído. Aqui podemos apanhar algo. Usando aqui o cantão do Brad. Boa, 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 boa. Vamos zumbino. Vamos averiguar bem aqui a situação. Oh, maluco. Deixe-me matar. O que está no chão? Certo? Deixe-me matar, tiar. Isto não está muito mais claro Mas está um pouco mais Tive que pôr um pouco mais claro Porque eu não conseguia ver nada Agora está um pouco mais Vê-se um pouco melhor Boa, ali o santo fuzil Vamos ver se realmente Há aqui mais alguma coisa Para apanharmos Temos de ir com calma Depoimento do suspeito Nome Rodney Gray Desempregado, ex-eletricista Crime imputado Criação e ou posse ilegal de explosivos Detalhe do incidente O indivíduo foi visto Em altitude suspeita Na rua Em altitude Tiago, a sério Em altitude suspeita Na rua Box 1442 Em 18 de setembro de 1998 Na revista encontraram Um pequeno explosivo E um detonador Com cronómetro no bolso interno Acarretando Na detenção Pelas acusações acima Uma busca na casa O suspeito revelou Mais de 20 outros explosivos Caseiros em diferentes estágios de fabricação O suspeito estava muito agitado E desequilibrado Mostrou-se delirante No início do interrogatório E chegou a ser necessário Interromper o procedimento Devido a um acesso súbito De uivos do suspeito Uivos A sério Quando foi retomado O indivíduo fez As seguintes declarações Eu não fiz por mim Foi por vocês Porque ninguém entende Os corpos Atacam Das sombras Ou seja Este tipo Foi dos primeiros A ver zombies Provavelmente E ninguém Acredita nele Ele estava certo Vai ter tempestade Mas o guarda-chuva Não presta Melhor Explodir logo Que se molhar É o de menos Preciso arrumar Mais bombas Ok Eles estão vindo Estão chegando Depressa Queima Queima os corpos Queima bem queimado Durante o interrogatório O suspeito começou a tremer Violentamente E depois voltou A uivar Foi encerrado O interrogatório E aplicado um sedativo Observação Dada a instabilidade Psiquiátrica Do suspeito Seu depoimento Mudava a todo momento Seu delírio Tornou impossível O diálogo Estamos Aguardando os resultados Da avaliação médica Da sua condição Os explosivos Recolhidos com ele E em sua residência Aparentam-se Extremamente potentes Por precaução Uma bateria foi removida De um detonador Antes de ser armazenado Como evidência A bateria foi Encaminhada Ao depósito Ok Isto vai fazer Falta Obviamente Para quem não sei Mas vai fazer falta Olha aí Munição dentro Apenha a munição Será que podemos Descrancar esta porta Aqui? Não Está mesmo trancada Ok Eu vou andar com A metralha Isto porquê? Porque pode para aí Aparecer um leak E eu não me quero Surpreender Com o maluco Do leak Ora Qual era a combinação? Lembras Tiago? Não lembras não Tens de ir ver O documento Era aqui Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Esquerda 9 Direita 15 Ah já fizeste porcaria Já fizeste porcaria Tiago Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 O que é que sai daqui? Pochete Sempre bem vinda Boa Acho que aqui está tudo vista Portanto Vamos para cá Com cuidado Com cuidado Eu acho que pode aparecer Um Licker Calma Calma Desculpem lá Ok Mas é mais forte que eu Vou dar mais um save Maroto E vamos Subir Vamos explorar a parte superior E vamos ver Ora temos de ir O objetivo é Encontre o Dr. Bard Vá ao escritório The Stars É isso que vamos fazer Vá ao escritório The Stars Ok vamos subir aqui Parece um banco Está tudo muito calmo Por que por que isso está bloqueado? Por que tens de ir por aqui? Ok Ok Acho que vamos começar a fazer isso O que é aquário Até não foi o Nemesis que partiu esta parede. Havia rumores no Resident Evil 2 Remake que tinha sido o Nemesis a explodir isto. Mas não. Não fui eu. É o Carlos mesmo que explodiu esta parede. Mas antes de continuarmos... Ah precisamos da bateria. É verdade. A parede eletrónica e do tamanho médio. Precisamos da bateria. A gente usava este aparelho eletrónico junto com a C4 lá em cima para desbloquearmos a última estátua que nos dava acesso à parte inferior do RPD. E a bateria, se bem me lembro, estava no escritório dos Stars. Portanto aqui obviamente vai estar em outro sítio qualquer. Recado para um amigo. Hector. Se estiver além disto é porque já morri. Se ouviram os barulhos vindos do armário... Não abra por favor. Ele está aqui. Enquanto você patrulhava fiquei procurando um jeito de chegar ao outro lado. Vi que a melhor pedida seria usar explosivos. Consegui montar uma bomba bem decente mas não tem bateria. Nenhuma para o detonador. Eu tenho quase certeza que mandei uma para a sala da caixa forte na última faxina. Para poder derrubar a parede nós precisamos dessa bateria. Eu fui procurar no andar de cima porque você tem a chave da sala da caixa forte. Assim que eu saí do vestiário fui atacado. Um me mordeu. Lavei a ferida como pude mas estou piorando a olhos vistos. Preciso explicar porque você não me deve abrir a porta. Não se preocupe comigo. Só trate de sair daqui o mais rápido possível. Seu amigo Wes. P.S. Esqueça aqueles 600 dólares que eu tempestei. Fica de presente para a sua mudança. Boa sorte meu amigo. Ok. Este tipo que está a mandar o bilhete ao Hector é aquele tipo que estava trancado no armário que nós encontramos no Resident Evil 2 Remake. Brutal como eles fazem aqui. Digamos que entrelaçam os dois jogos. As duas histórias. Muito bom. E o tipo está. Se bem me engano. Se bem me lembro. Aqui. Neste armário. Se bem me lembro. Mas enfim. Eu vou ter de abrir-me. Se ele se lá dentro sai. Temos pena. Ou somos mordidos ou matamos o tipo. Aqui era cap. Se a memória não me falha. Eu mais uma vez. Cheguei ao fim do Resident Evil 2 Remake há pouco tempo. Portanto. Tem a memória de algumas coisas. É um jogo. É um adoro. Comecei. Melhor não. Ok. Melhor não pois. O tipo está aqui metido. O Carlos nem quer abrir. Mas eu tenho... um feeling. quando nós vamos meter o botonador com o tipo estar lá de dentro. Não sei porque. Aqui está. Tudo visto. Temos de continuar a subir. Então vamos lá continuar a subir que é para aqui e eu vou um pouco mais devagar desculpem lá mas eu não me quero arriscar não aparecer aqui nenhum leaker ou um zombinho como este aqui Este maluco que eu passei aqui Parece que ele está a vítima Onde é que ele está? Otário A minha questão agora é a seguinte O leaker vai estar para ali? Ou irá estar no corredor dos stars? Ok chave Ui está com um senhor de etade agora é que eu reparei ainda bem que eu não passei ali Vamos combinar assim Tá Senhor Estes tipos não me engano eles vão se levantar mais cedo ou mais tarde agora Olha Aqui também está o buraco feito na parede Que interessante Ah por que eu estava configurado para abrir ai sério Aqui era DCM se não estou em erro DC Se for igual É igual Brutal Para lá Vais-te levantar maluco Ok a chave Do depósito Ok das armas Exatamente Ela é em baixo Tu não te vais levantar também Aparentemente não Para já aqui está o calminho Ui está a fazer save Então vai devagar maluco Vai devagarinho Muito devagarinho Porquê Porquê Sabe se logo vai aqui acontecer Vai dar aquele savezinho maroto automático O jogo Calma Vamos aqui Fazer o que? O que é que vamos fazer aqui Tiago? Tu nem sabes o que é que vamos fazer aqui maluco O que é que vamos fazer aqui? O que é que vamos fazer aqui? O que é que vamos fazer aqui? É pá Vamos dar um save O jogo gravou lá em cima Fez o save automático lá em cima Mas pronto Bora lá E agora vamos abrir ali o depósito de armas Acho que é onde está A bateria Mas vamos muito devagarinho Porque eu tenho uma impressão Está para aqui um leak Dá-lhe maluco Ah Eu tipo bora muito amor Morramos Vai lá Não morramos mas ímos morrendo Se calhar a abordagem que tu usavas podia ter sido outra Já estás em cuidado outra vez Eu sabia que ele ia aparecer aqui Isto desgraçado Podias ter usado outra abordagem Sais qual Tiago? Ias muito devagarinho Entravas para esta porta Aqui Sem que ele lutasse Em ti E aí Matavas o Davas cabo dele Mas não Quiseste fazer tudo à pressa Ficaste seu merda Posto um otariozinho vai Muito bem Seu lumbo As filใias limpo Iassim Eu tinhakapi filha Eu vim Tarei Tewart O que foi? Calma Sr.Zombie Você entrou dentro da policia O que é isto Sr.Zombie Cuidado Tiago Ele já está morto Mais que morto Tiago O homem assustou Palhaço Estou só com frio Não esteja para aqui mais nenhum Vamos até lá abaixo Ver Verificar banho Está tudo tranquilo por aqui Estou a ouvir um morango muito esquisito aqui dentro Não sei se vocês também estão a ouvir Estou tenso hoje a jogar nisto Bom Está aqui algo Ou estava Ah está está Oh armário de 100 Ok já sou o código Obviamente que já chegou Resident Evil 2 Remake O 104 tem algo As teclas estão todas cá Não estão Ah Ah Mas espera ai O 104 está Ou seja Este trecho do RPD deve ser um pouco mais longo Ou então Nós nunca vamos conseguir abrir estas coisas Talvez Penso eu Sei lá A bateria Ok Aquela chave pode ser descartada Vamos descartá-la já Ok Ok Ah podemos já combinar aquilo Ok Aqui Vamos ali ao 106 Ok Se há mais alguma para apanharmos Munição Sempre bem vinda 109 também dá Uma granada de mão Parece uma granada Calma tia A granada de mão 109 Vamos aqui ao 109 E é uma granada de mão Aqui os dois Não dá nada Está tudo fechado Isto é tudo para o Leon E para a Claire Para nós aqui passarem Vamos lá apanhar a granada de mão Exatamente Venha ao papá Venha ao papá Venha ao papá Venha ao papá Ok Assim papá Ou não Assim papá Não, não, não Vamos deixar como dava Porque posso usar estas flash Contra os leakers E assim entordoamos-nos Bom, temos a Não é aqui Não é aqui Temos aqui O tonador Podemos ir lá acima Tonar aquela parede Apanharmos a bateria Vamos ver se não há papá Que nenhum leak Eu Como sou todo burradão Todo cagadão Vou de... Caguei-me todo Maluco Deixa de dançar As danças não são para ti Este era aquele tipo que estava O põe lá Com o comando meu irmão Este era aquele tipo que estava lá em cima a dormir Ou fingi que estava a dormir Que eu desconfia sempre dele SEMPRE Eu não sei se temos alguma coisa ou não Precisava ali de uma ervinha vermelha Mas não temos Bom pessoal eu vou ficando por aqui Já estamos com quase 30 minutos de episódio Acho que para hoje é o suficiente Eu não estou a gravar maratona Desculpa Não estou a gravar episódios Enormes A ver se chega ao fim do jogo Ok Isto é uma série Eu vou com calma Gosto de explorar o jogo Gosto de ir com calma Não gosto de andar a correr Ok Há muitos youtubers que por exemplo Fazem vídeos de uma hora Para manter Digamos assim O interesse do público Nos vídeos Não é? E assim O público vai dando mais visualizações Eles vão passando o jogo Tipo passa o jogo Pá em dois ou três episódios Com uma hora Episódios de uma hora Duas horas Eu gosto de ir mais com calma Gosto de explorar bem o jogo Gosto de ver tudo Não estou aqui a fazer nenhum speedrun Estou a divertir-me A explorar o jogo A jogar A divertir-me com vocês Vou fazendo vídeos também À medida que dá Nem sempre tem muito tempo disponível Portanto Não posso fazer vídeos de uma hora E portanto Peço desculpa a vocês Estavam à espera de vídeos maiores Mas é mesmo impossível Eu ainda tenho de gravar mais 4 vídeos hoje malucos Ok? Para vocês poderem assistir ao longo da semana Porque senão Não consigo ter um vídeo aqui todos os dias no canal Porque eu estou a trabalhar Apesar de O que se passa atualmente no mundo Eu estou a trabalhar Ok? E portanto Passo a maior parte do dia fora Quando chego a casa Já é tarde É muito tarde E tenho de fazer todos os meus Restantes a fazeres E era impossível estar a A gravar um vídeo Todos os dias A editá-lo A renderizá-lo Para vocês terem no outro dia a seguir no canal Ok? Isso tinha de ter praticamente o dia inteiro disponível para isso Bom Espero então que vocês tenham gostado deste Deste episódio Fizemos algumas cagadas ali Vamos a alguns hits dos zombies Usámos o Almaservas Talvez não devíamos ter usado Fomos também surpreendidos pelo Licker O Licker Pensava que ele Demorasse menos a morrer Com a Claire Com o fuzil dela A metralha Era mais fácil matar o Licker Eu pensava que o Carlos ia ser o mesmo esquema Afinal não O fuzil dele A metralha dele Não é grande coisa Sinceramente Eu também podia ter feito uma coisa diferente Motei-me ali dentro daquela porta E matar o Licker Sem-me aborrecer muito com isso Mas pronto Enfim No próximo episódio Vamos então lá acima Usar o detonador E vamos lá para a parte então Do escritório dos stars Que talvez Aí nesse corredor Haja outro Licker Pelo menos Do 2 Remake Havia Vamos ver o que é que vai passar Ainda estou a esperar qualquer momento que apareça aqui o Nemesis Eu sei que o Nemesis anda só atrás da Gil Mas acho que a Capcom gosta de nos surpreender Portanto Não sei Enfim Deixem o likezinho do vídeo Que ajuda-me o seu canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se Até a próxima